A Vida da Adele 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 Delicioso de se ler, emocionalmente complexo, qualquer pessoa que já se tenha apaixonado, quer na sua juventude, essencialmente o primeiro amor, que é o caso aqui, o caso deste livro, que é sempre mais complicado, vai-se rever aqui ligeiramente, vai entender todas estas complicações e todas estas euforias e desgostos e etc. Complementados por uma arte muito competente que eu gosto bastante, é mais um daqueles livros em que eu digo que a falta de cor, quase a ausência de cor, não se sente porque o livro é tão envolvente, tão emocionante e tocante que isso se passa mesmo para segundo plano, não faz cá falta. Portanto, se ainda não deu para perceber, sai daqui uma grande recomendação, nada surpreendente, porque este livro já, não só já, eu penso que já deve ter ganho alguns prémios, embora aqui não fale, mas se não ganhou devia ter ganho, e não é por acaso que ele já anda aí desde 2013 e ainda em impressão. É de facto uma joia, uma joia do livro, uma perlazinha, não só porque, pronto, não é de super-heróis, é um daqueles palate cleansers, mas que pode surpreender quem não conhece já a fama que envolve este livro e o mérito reconhecido a este livro. É realmente uma viagem emocional muito interessante, muito tocante. Acho que é daqueles livros que, daqui a uns meses, se me perguntarem, eu ainda me vou lembrar alguma coisa dele, o que não acontece com muitos dos livros que eu leio. Portanto, fica aqui uma recomendação muito forte da Diviante Fun. Já sabem, se estiverem interessados em comprar o livro, podem fazê-lo na Diviante Fun, em diviantefun.base, caso contrário, ou complementarmente, também nos podem visitar aqui no Youtube, no nosso canal, onde nós deixamos estas reviews, leaf-throughs, e vamos anunciando algumas chegadas das remessas. Podem-nos seguir no Facebook e no Instagram também. E, portanto, é isso. Um bom ano para vocês, que está aí a chegar. Para os que virem o vídeo pouco depois de ele ser publicado. Fiquem bem, fiquem em segurança e comprem na Diviante Fun. Um abraço. Até à próxima.